Você acha suas pálpebras muito caídas? Essa é uma queixa muito comum no consultório. Eu sou Pedro Colli, médico dermatologista, e me acompanha pra gente conversar sobre blefaroplastia, a cirurgia de pálpebras. Quando a gente envelhece, com o passar dos anos, a nossa pele vai ficando um pouco mais flácida. E essa flacidez, muitas vezes, se torna mais evidente em algumas áreas com pele mais frágil, com pele mais fina, como, por exemplo, a área da pálpebra. É muito comum nós termos flacidez em outras áreas do rosto, principalmente, como a região do bulldog, que nós chamamos, e outras áreas de pele flácida do corpo. Mas a pálpebra, normalmente, gera muita queixa estética, porque deixa o paciente com aquele aspecto cansado, com aquele aspecto de peso nos olhos, com aquele aspecto de bolsa, de rosto inchado, de olhos inchados, parece que chorou muito. E quando a gente fala de pálpebra, é importante a gente definir que existem dois grupos principais das pálpebras, as pálpebras superiores e as pálpebras inferiores. As pálpebras superiores, normalmente, são as que apresentam, primeiro, essa queda mais intensa por uma questão da gravidade. A nossa pálpebra, pelo efeito, pela ação da gravidade, ela vai caindo e a pele flácida vai cobrindo os cílios, com uma queixa muito frequente das pacientes de que, ah, doutor, eu não consigo passar uma sombra, ela borra, eu não consigo fazer uma maquiagem, e com a perda sucessiva dessa vaidade, e essa questão importante da autoestima, que tanto interfere, tanto pacientes do sexo feminino, quanto pacientes do sexo masculino. Por exemplo, eu tenho um paciente caminhoneiro que se queixava de que não conseguia dirigir à noite, porque o excesso de pálpebra interferia na visão. Claro que existem outras questões oftalmológicas envolvidas, mas a pele da pálpebra também interfere muito funcionalmente. E as pálpebras inferiores, essas pálpebras de baixo, elas também geram um desconforto estético grande, porque além de ficarem flácidas, também acumulam um pouco mais de gordura com o passar dos anos. É muito comum que a gente tenha um depósito de um tecido gorduroso, um pouco mais intenso, um pouco mais hipertrófico, nas pálpebras inferiores, gerando aquele aspecto de que chorou, ou então de que acordou com o olho inchado. E isso também gera muita sensação de envelhecimento para o paciente que tem esse excesso de pálpebra. E qual é a grande solução para isso? Cirurgia. Simplesmente retirar o excesso de pálpebra, tanto da pálpebra superior, quanto da pálpebra inferior. Obviamente, esse procedimento, ele só pode ser realizado pelo médico, ou médico dermatologista, ou cirurgião plástico, e ele exige um profissional bastante capacitado. Aqui no consultório, eu realizo muitas cirurgias de pálpebra, e particularmente, eu acho um procedimento muito satisfatório, porque tem uma cicatrização muito rápida. A pálpebra é um tecido que cicatriza muito facilmente. Tanto que é uma grande preocupação dos pacientes, dizerem, ah, doutor, eu vou ficar com ponto muito tempo, eu vou ficar inchada, inchado por muito tempo. Não, a pálpebra é uma cirurgia que tem uma rápida evolução, que tem uma rápida cicatrização. Normalmente, é uma cirurgia em que os pontos ficam aproximadamente de 7 a 10 dias, com pouco roxo. Claro, existem as exceções, pacientes que ficam roxos com muita facilidade. Existem pessoas que não podem fazer cirurgia de pálpebra, tanto da pálpebra superior, quanto da pálpebra inferior. Principalmente, aqueles pacientes que usam anticoagulantes, ou seja, aqueles medicamentos que alteram a coagulação do sangue, porque a pálpebra é um tecido que sangra com uma certa facilidade. Aqueles pacientes que possuem algum processo infeccioso, ou alguma alteração autoimune no organismo, ainda não diagnosticada. E existem alguns pacientes que possuem a queda da pálpebra, mas não é pelo processo de envelhecimento. Existem alguns quadros de queda da pálpebra, que nós chamamos de pitose palpebral, provocada por doenças, como, por exemplo, doenças autoimunes, ou, por exemplo, a flacidez de um músculo chamado levantador da pálpebra superior. Então, esse tipo de cirurgia, ele não pode ser feito pelo médico dermatologista, quando você tem uma alteração que não é pelo envelhecimento da pele, sim por outros tipos de doença, ele tem que ser visto por outros tipos de profissionais, mas, de uma maneira geral, quando a cirurgia é indicada pelo médico dermatologista para o paciente, ele pode ser feito ambulatorialmente, numa sala de procedimento de um consultório. Então, veja que, para operar a pálpebra, não é simplesmente chegar e sair operando, é importante passar por uma avaliação médica. Eu fico à disposição. Dúvidas ou sugestões, estou por aqui. Não deixe de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Não deixe de curtir e compartilhar os nossos vídeos.